Você falou de se vencer o Anthony Smith, ainda vai ter que provavelmente fazer mais lutas até chegar à disputa do cinturão. Quem pode aparecer no seu caminho é o Thiago Marreta, que é um dos postulantes ao Tyroshot, está voltando de lesão. Você acha que existe essa possibilidade de vocês se enfrentarem em breve? Teria algum problema da sua parte? Não, com certeza não. O Thiago Marreta é um cara de gente boa, finíssima, torço para o cara, para caramba, exceto se ele lutar comigo, é claro. Sempre torci com ele contra o John Jones, achei que ele até ganhou a luta, torci para caramba para ele, mas eu estou aqui, como eu te disse, isso é um esporte, eu procuro falar isso com as crianças que eu dou aula, isso é um esporte, você entendeu? Falar, promover a luta, bacana. Eu também não ligo se ninguém está falando merda comigo também não, pode falar, pode promover a luta, se não tocando em mim, igual o Rampage falou umas merdas, eu falei, meu irmão, não tocando em mim para dar briga, porque se tocar dá briga, é claro, porque ninguém vai aceitar o cara ficar empurrando alguma coisa, às vezes o cara passa um pouco do limite, mas eu pelo menos nunca tive esse problema com ninguém, se eu lutasse com Marreta, seria um prazer lutar com Marreta, Marreta está no topo, não tem problema nenhum lutar contra brasileiro ou americano ou ninguém, porque isso é o esporte, a gente tem que ver isso como profissionalismo, e os dois estão em uma posição muito grande, eu até falei isso com o Maldonado outro dia, a gente ficou de lutar várias vezes no Brasil em evento pequeno, e a gente acabou lutando depois num evento que é o UFC, que foi muito melhor, hoje eu continuo sendo amigo do Maldonado, e assim, essa oportunidade, a gente está lutando no UFC, não é uma coisa assim, você luta com o cara, às vezes, igual no Brasil, para te dizer a verdade, quando eu lutava nos eventos pequenos, às vezes eu ficava triste, tinha momentos que eu ficava meio chateado, feliz pela vitória, era mesmo um pouco chateado que eu tirei o sonho de alguém, eu vi os caras tristão, não tirei, mas assim, atraser o sonho de alguém, falei, pô, o cara também está com o mesmo sonho que eu de lutar o UFC, e pô, atraser o sonho dele, é claro que eu não tirei o sonho, mas assim, a gente fica um pouco chateado, agora, eu e o Marreto, nós dois já tivemos aí a chance pelo cinturão, e se lutasse de novo aí por essa chance, meu amigo, seria qualquer um, cara, qualquer um.